Clube do Técnico, especialista em especializar profissionais desde 2005. Fala pessoal, neste vídeo eu vou falar para vocês das novidades do Clube do Técnico. Para quem não conhece, o Clube do Técnico é uma escola profissionalizante que existe na internet e também presencial desde 2005. Nós estamos aqui na cidade de Mojiguassu, São Paulo. Nós temos vários cursos profissionalizantes na área de Elétrica e Automação Industrial. Bom, primeiramente, você pode comprar, adquirir o curso individualmente ou você pode comprar um pacote que vem em todos esses cursos. Esses cursos têm prova e você tem que tirar no mínimo 7 para você poder adquirir o certificado válido. Por que válido? Porque é assinado por professor que é engenheiro ou técnico. Ok? Então vamos lá. O Clube do Técnico tem diversas aulas de atualização, diversos vídeos, mais de 500 simuladores, mais de mil apostilas para você estar baixando aí com vários conteúdos técnicos. Nós temos CNPJ, aqui é nosso endereço, os telefones. O nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 22h. E nós temos vários cursos para ajudar você. Lembrando que nós temos uma novidade. Nós temos os cursos aqui de NR. São cursos NR10, tanto o curso completo como o reciclagem, o NR12, o NR35 e o NRCEP. Lembrando que você, tornando o membro do nosso clube, você vai ter um desconto especial em esses cursos aqui, que são de 50%. Nós temos vários cursos com certificado válido, que são assinados por engenheiro de segurança do trabalho. Então, pessoal, é uma novidade que o Clube do Técnico fez uma parceria com uma empresa de segurança para fornecer para você um certificado totalmente válido, ok? Então, é isso aí. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar no portal. Tem o telefone, tem aqui o WhatsApp. Adicione que a gente vai entrar em contato com vocês e vai estar explicando como que funciona. Você paga somente uma vez. Não tem mensalidade. E o acesso é vitalício, ou seja, para sempre. Enquanto o Clube do Técnico existir, e já existe aí há 13 anos, ok? Então, é um investimento que vale a pena, que o valor é um valor bem baixo. Por quê? Nós trabalhamos com associação. Então, desta forma, nós conseguimos reduzir os cursos e manter a qualidade aí para vocês. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Até a próxima. E não esqueça, curso profissionalizante é com o clubedotecnico.com E não esqueça, ped Đi-ka, pedi-ka. E já existe aí. E aí E aí E aí E aí